O povo estava reunido, dizendo Não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus Nem ver este grande fogo Para não acabar morrendo Então o Senhor me disse Está bem o que disseram Farei surgir para eles No meio dos seus irmãos Um profeta semelhante a ti Porei em sua boca as minhas palavras E ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar Eu mesmo pedirei contas A quem não escutar as minhas palavras Que ele pronunciar em meu nome Mas o profeta que tiver a ousadia De dizer em meu nome Alguma coisa que eu não lhe mandei Ou se falar em nome de outros deuses Esse profeta deverá morrer Palavra do Senhor Graças a Deus